Boleiro! Boleiro! O que foi, DJ? Pô, tô indo trabalhar. O que que tu vai fazer? Ah, cara, deixa que eu dou o meu jeito. Ai, ai, ai. A hora é que tu vai fazer, hein? Não vai me aprontar de novo, pô. Ah, que aprontar, DJ? Fica tranquilo, cara. Vem comigo que é sucesso, ó. Ah, tá bom, então. Desliga, hein? Ah... Ah, cara, o que que eu vou fazer, cara? Tem que pensar em alguma coisa rápido, né? O professor não pode descobrir. Ah... 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 Pai! Vai baixar a bola, juvenil, e deixar do teu calor. Ah! Jogar-se aonde, hein? Despeito que pône chegar. Aonde nós chegou. É o bispo! É o terror! É o bispo! É o terror! Despeito que pôno chegar! Aonde nós chegou! É o bispo! É o terror! É o bispo! E aí ferano, foi trabalhar hoje, é? Pois tô de falga, cara. Conta outra, Ferenha, você não engana? O Paulinho, eu vou te contar. Mas só que tu não conta pra ninguém, cara. Por favor, fui demitido lá da lavagem. Peguei o carro de um cliente, aí saí com uma menina lá da escola. Ah, e o cara descobriu e me demitiu, né? Só que eu não contei pro professor ainda, ele não sabe de nada. Aí tô pensando o que eu vou fazer, né, cara? Tá sempre metido em rolo, né, Fera? Tô me ajudando demais, velho. Ah, segura, Paulinho. Também, cara, tô sempre ouvindo as coisas que tu fala, né? Só coloca o cara em rolo, cara. É só barca furada, cara. Eu vou ter que parar de te escutar. Ah, não te obriguei a nada, né, Fera? Ah, segura. Tá sempre botando pilha errada, Paulinho. Capaz, eu tento ajudar vocês a fazer as coisas erradas, meu. Ah, tenta ajudar, cara. Eu vou indo nessa, cara. Tô cansado dos teus papos aí. Calma, boleiro. Se você quiser, posso te ajudar nessa. Ah, Paulinho, segura. Tu acha que eu, eu, olha aqui, vou cair no teu papo de novo? Segura eu, tu não engana mais, Paulinho. Ah, você que sabe, né, Fera? Tô aqui pra te ajudar, né, meu? Segura, eu vou indo nessa, cara. É muito jovena mesmo. Ah, aí sim. Vou pegar um filmezinho Fera aí. Esse filme do Braddock aqui é... O Braddock é a Fera. Ah, caramba. Deixa eu achar, caramba. Deixa eu ver se tá no outro lado. American Pie, American Pie, né? Os caras são arriados. Ah, aqui, ó. Tava me esperando. Aqui, ó. Gol. O grande momento, hein? E esse aqui é o filme que eu tava procurando. Esse aqui, cara. Um jovem que possui um grande talento para o futebol. Os caras parecem que tão falando de mim nesse filme aí. Vamos assistir. Vamos ver aqui o que é. Ah, eu vou ser jogador de futebol, né? Eu não sei pra isso. Cara, é bom. Parece eu, cara. Não, eu jogo mais que ele. É muito legal. É, deve trabalhar não, sim. Perdão. Foi mal. Toma. Ah, tenho certeza que eu vou ser jogador. E eu vou estar assistindo um filme meu. Porque eu vou ser jogador. Eu sou bom e tenho talento. Pega a bola pra mim, tio. Pega a bola. Bate, eu vou a bola, tio. Vou ficar sem bola pra jogar agora, tio. Bota, louco. Digi, digi, digi. Ô, boleiro, o que você tá fazendo aqui, porra? Cara, eu não posso chegar em casa sozinho. Vamos chegar junto pro professor achar que eu tava trabalhando. Porque a gente saiu junto do trabalho, né, cara? Tá, mas arrumou um emprego pelo menos? Pô, foi atrás de alguma coisa? Digi, eu mal saí de um emprego. Tu acha que eu já vou arrumar outro? Calma, né, cara? E, ó, eu não tenho que arrumar emprego. Eu tenho que arrumar um time pra mim jogar. Para com essa história, boleiro. Eu tenho que arrumar essa situação de uma vez. Tu acha que o professor vai ficar até quando nessa história? Ah, cara, mas assim, ó. É só tu manter. É só tu manter. Não vai dar corinho nos dentes, cara. Ó, boleiro, tu não vai me botar em errada de novo. Não, não. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito, cara. Eu vou dar um jeito, te falei. Tá. Ó, ó. Vamos, boleiro. Você tem que arrumar alguma coisa rápido, pô. Não, fica tranquilo que eu te falei. Eu vou dar meu jeito, cara. Tá bom, então. Tá bom, hein. Relaxa. Vamos ali no bar tomar uma. Tá, vamos, vamos. Estou merecendo. Preciso estressar um pouco. Trabalhei muito. Não sei se trabalhou. Aqui, ó, joguei em vários clubes. Aqui, ó. Empresas também. Joguei na Randão. Ganhei em vários títulos. Aqui também, ó. Juventude, Grêmio. Olá, amizade. Olá, galera. Olá, meu Deus. Oi, senhor. Oi, senhor. Tudo bem? Oi, Luiz. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Vem uma gelada aí, meu Deus. Tá, tá, tá. Tá quente hoje, bata. Tá, tá. Tá, tá. Tranquilo? Tá bom? Eu jogava, jogava uma vez. Uma vez eu cortinhava. Paulinho, ó. Vai tirando. Vai nasce, né? E aí, Luiz. Bem gelado, velho. E aí, Fera, como é que tá? Tranquilo. Já arrumou desculpa boa pra dar pro professor? Pelo baixo, cara. Ninguém pode saber. Não arrumei nada ainda, Paulinho. Tá complicado, cara. Tentei pensar, mas não pensei em nada, cara. Tá, mas e aí? Qual que era a ideia? Eu sabia que tu não fica sem o pai aqui, né? Ah, Paulinho. Tá, tá, tá. Segura. Qual que era a ideia que tu tinha me falado que ia me ajudar? Sou um jogador rodado, né? Joguei muitos clubes, né? Aí, tive uma lesão aqui, uma lesão ali, aí complicou, né? Aí fiz amizade com vários médicos, mas daí teve um que, meu, faixa. Aí, quando eu preciso, eu pego o atestado com ele. Se tu quiser, posso arrumar uns pra ti. Paulinho, ó, essa de atestado é uma boa, hein, cara? Um atestadinho aí, o professor vai acreditar. Tá, mas é o seguinte, sabe que o cara lá me consegue um atestado de uns seis meses? Ah, seis meses? Seis meses ganhou neném, né? Seis meses é bom, Paulinho. Começa assim, bruxo, três dias aqui, três dias ali, e aí vai indo, né, meu? Tá, tá dele, ele vai conseguindo os atestados, né? Claro. Tá, beleza, e vai custar quanto, Paulinho? Até, meu bruxo, né, meu? Não vai custar nada. Aí sim, hein, Paulinho? Até vou te pagar uma cerveja, hein? Aí sim, hein? Olha, Luizão, vê o banho pra nós. Claro. Aí sim, Paulinho, só uma geladinha, né? Nossa, tá bom. Pô, é pescado. Você deu já, lá. Eu vou. Vai. Valeu, obrigado, hein. Feito, eu quero. Tá, Fera? Mas vai ficar me devendo um favor, né? Não, mas pera aí, Paulinho. Tu disse que não ia custar nada, agora tá me dizendo que favor é esse, hein? É, quando eu precisar, né, bruxo, um favor, né? Uma mão lava a outra, né, Fera? Ai, 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 Paulinho. Tava bom demais pra ser verdade, né? Tá bom, tá bom. Mas seguinte, vamos pegar esse atestado quando... Tá, mãe, eu te levo no consultório do doutor. A gente apresenta ele, a gente pega um atestado com ele, ó. Tá, não. Fechou. Aí sim, né? Não, não, tu vai ver. Não, homem, meu bruxo, né? Boleiro, boleiro. Vamos, vamos, tá na hora, né? Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai no... Beleza? Beleza? Vamos lá. Tá, Paulinho, fica aí. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu. Ai, eu não me lembro pra tomar a minha cerveja. Ei, boleiro. O que? De rolo com o Paulinho de novo, pô. Ô, Didi, não é rolo, cara. É só uma ajuda, o Paulinho já tá me dando uma ajuda. Tu viu as ajudas que ele deu pra nós aí, pô? Não, não, cara. Ele é parceiro. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, tô te avisando, hein? Tu que sabe, tu que sabe. Ó, não dá pra passar. Só não me quer, o que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer. O que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar.